Vamos lá então, hein, galera? Mais um videozinho aqui de Fortnite Mobile, beleza? Hoje estamos de volta aí, cara, para mais um videozinho de evento, beleza? Falta aí 40 segundos, né? Se o áudio do jogo, galera, estiver baixo ou alto, foi mal, beleza? Então, vamos lá, hein? Vai começar, hein, galera? Falta 30 segundinhos, hein? Caramba, filho. O último que eu participei foi do... Marvel Avengers, né, do Galaxia, lá. Caramba, muito foda, cara. Armas preparadas. Abra caminho por essas pedras. Caramba, o que eu faço aqui, irmão? É muito difícil controlar, cara. Caramba, o que eu faço aqui? Caramba, é muito foda, cara. Nossa, é muito foda, irmão. Rapaz! Não tem muito tempo para atingir o coletor. Abra o cabelo, eu levo aqui, só. Ô, Lenda, a gente tiver de tudo sob controle. Sim, sim, a gente vai resolver tudo. Sim, sim, descobrimos como. A gente resolve. É, foi. É, foi. Caramba, é muito difícil controlar, irmão. Armin. Caramba, é muito difícil. Caramba, é muito difícil. Caramba, mano, que isso. Muito foda. Caramba, é muito difícil. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Caramba, é muito difícil. Caramba, é muito foda, cara. Caramba, velho. Caminhão-pipa. Caramba, é muito difícil. Atenção Até louco, tô até em silêncio, galera Muito foda Caramba 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 Que evento é esse, meu filho? Espero que você esteja gravando o áudio do jogo, hein, galera Se não tiver, foi mal Os cachorros, tá louco, hein Cadê os caras, mano? Cadê? Caramba, caramba, o caramba, o caramba Caramba, carinha Ponto zero tá sempre fodido Nice Caramba, irmão, cabanão Vamos embora, vamos embora Muito bom, velho Ah, os cristais Caramba, irmão Que evento, hein Caramba GGzão então, hein, galera Pô, que evento foda, mano Gostei pra caramba Espero que tenham curtido o vídeo aí É nóis Deixa o likezão e compartilha o vídeo aí E até o próximo, rapaze Se não sai o áudio do jogo Se ficou muito alto Me desculpe, beleza? Valeu Fui 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 Fui